Música Foi lançado nesta sexta-feira o concurso de redação da Escola da Magistratura de Alagoas, que na sua sexta edição apresenta o tema Educando para o Mundo Mais Fraterno. Na oportunidade, representantes das 11 escolas públicas participantes conheceram as regras do certame, que é organizado pelo Programa Cidadania e Justiça na Escola e premia os melhores textos dos estudantes. O concurso de redação é uma forma de incentivar a leitura, a escrita e os debates dos temas, que são abordados pelo programa durante o ano letivo nas unidades de ensino. Para brilhantar o evento, o grupo de crianças Juntos Somos Mais da Escola Dom Helder Câmara se apresentou para os presentes. Música